Olá pessoal, hoje eu tenho uma super novidade, nós temos uma super novidade para contar para vocês, uma notícia bem revolucionária, pelo menos para nós. Bom gente, a primeira mudança na verdade é que nós não temos mais casa. Sim gente, surreal, vocês lembram que eu fiz o tour do apartamento para vocês, faz pouquíssimo tempo, e eu fiz esse tour porque era uma coisa que eu queria fazer já há muito tempo, porque vocês me pediam esse tour, e eu sempre ficava esperando, esperando o apartamento estar perfeito, mas vocês sabem que vida real é aquilo, nada nunca está perfeito, e aí eu resolvi gravar logo, e eu até falei no vídeo, quem prestou atenção nesse detalhe, que no vídeo eu comentei assim, eu vou gravar antes que seja tarde demais. Eu estava gravando assim, no nosso último foi assim, faltava um mês para a gente sair do nosso apartamento, e eu gravei por dois motivos, um para cumprir a promessa que eu tinha feito para vocês, que eu sempre falei que ia gravar o tour, não queria mudar de lá sem fazer isso, que eu tinha prometido, e o segundo acho que também como uma recordação para nós dois, porque aquele foi o nosso primeiro lar, nossa primeira casa, a gente tem um carinho muito especial por ela, mas enfim, como assim não temos mais casa? Por quê? Na verdade a gente alugou o nosso apartamento, acho que a Mariana já falou, né, a gente não está morando nele. A gente alugou, a gente não vendeu, a gente alugou no primeiro momento. Nós nos desfizemos de muita coisa, vendemos muita coisa, outras coisas a gente acabou doando, ficamos com muito pouca bagagem. Isso eu vou mostrar um pouquinho para vocês, não tudo gente, mas um pouquinho eu consegui gravar, e eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E a ideia agora é ficar com várias casas, né, tipo uma casa em cada lugarzinho, sei lá, do país, do planeta, a gente ainda não sabe todas as ideias que vai vir na nossa cabeça. Não está tudo 100% formulado, né, porque eu e o Ti, a gente é muito doido, todo mundo que a gente começa a contar esses nossos projetos assim, as pessoas, a primeira reação é, vocês são doidas? Eu tenho certeza do que vocês estão fazendo? Tipo, algumas pessoas não falam, mas eu tenho a impressão que as pessoas não falam, mas pensam. A cara delas diz. Sim, a gente é meio doido, mas aqui ao Ti, a gente assim, a gente não gosta de rotina, gente. Toda vez que a gente entra numa rotina muito fixa, assim, muito todos os dias fazendo exatamente a mesma coisa, a gente começa a ficar de saco cheio, porque a gente gosta de ficar mudando constantemente. E é engraçado, porque muita gente tem medo de mudança, né, tipo, muita gente gosta de ter aquela rotina fixa, e quando fala de mudança já entra em pânico. E nós somos o contrário, a gente gosta de sempre ter alguma novidade, alguma coisa. E agora a gente já tava lá naquele período de calmaria, aí bateu aquele e agora, né, tipo, o que a gente vai fazer? E o Ti, por exemplo, agora que a gente trabalha em casa, ele sempre quis morar em outro lugar, ele não é muito fã de morar aqui em São Paulo. Ele gosta de praia! Ele gosta de praia, mas não necessariamente que a gente só vai ficar em praia, tá? A gente não sabe onde a gente vai ficar. Pegadinha, pegadinha, porque vocês não vão saber ainda o primeiro destino aí. Aí bateu esse, a gente não sabia onde a gente queria morar por muito tempo, já contei pra vocês que uma das nossas ideias era morar em Floripa, e a gente sempre ficava cogitando, o Ti recentemente pensou também em morar em Portugal, e aí a gente ficava, tipo, cada mês a gente falava uma coisa, né, ah, vamos morar em Portugal, ah, vamos morar em Floripa, ah, vamos morar não sei onde. Onde a gente pensava, a gente decidia que a gente ia morar. Aí eu dei uma ideia, eu falei assim, porque a gente não pega, já que nós temos a liberdade de ir, vamos ficar seis meses em Florianópolis, vamos morar, sei lá, três meses em Portugal. Ele chutou assim, sabe, gente, sabe algo que não é planejado, que não é pensado? Ele simplesmente falou assim, ah, já que a gente trabalha em casa, não tem nada que aprende, a gente podia morar seis meses em cada lugar. Seis meses, tipo, era, foi assim o projeto. Foi assim que começou a brincadeira. Foi assim que começou a brincadeira. E a gente começou pensando naquilo, poxa, será que dá mesmo? Ou será que é viável? E aí a gente começou a estudar, porque aquilo ficou na cabeça, ficou na cabeça. E nós fomos achando forma de viabilizar. Só que aí depois a gente começou a achar seis meses em cada lugar. Era muito tempo que a gente começou a entrar lá da aventura do lugar, de conhecer lugares, não só de testar para morar, sabe? Então meio que a nossa novidade é essa, que nós nos tornamos nômades. E como isso aconteceu de uma forma meio, sem querer, meio por acaso, nós colocamos um nome, já criamos um blog novo para colocar toda a nossa aventura nesse blog, que o nome do blog é nomadesporacaso.com.br. Estou colocando aqui, estou colocando no box de descrição desse vídeo também. Estou colocando aqui no card para vocês irem conhecer e acompanharem, porque já tem vários posts por lá, inclusive. E nós vamos colocar muitos posts de todos os destinos que a gente for. Mas é claro que também vai ter tudo registrado aqui no canal, em vídeo, para vocês também. Vamos mostrar todos os destinos, os blogs da nossa rotina maluca, como que vai ser esse período de adaptação, porque é um projeto que a gente está entrando, muita gente vai perguntar assim, por quanto tempo? E a realidade é que a gente nem sabe ainda. Quando a gente começou, a gente falou assim, ah, vamos fazer por um, dois anos, enfim. Mas é uma coisa que está muito em aberto, pode ser que a gente passe dois meses nessa vida e a gente veja que é realmente uma loucura, a gente não se adapte. E não deu, né? A gente inclui... O Léo. O Léo, que o Léo vai... Obviamente, vai com a gente, gente. O Léo ganhou cadeirinha no carro, o Léo ganhou todo o esquema de documentação para acompanhar a gente na viagem. E uma coisa engraçada, né? Muita gente, quando a gente fala assim, que a gente está virando nômade, a pessoa já fala logo de cara, vocês são loucos. E outras pessoas já, tipo, levam mais no avô. Fala, ah, legal, né? Vai dar tudo certo, tá tranquilo e tal. E o cachorro? Aí a gente fala, vai junto. Aí as pessoas falam, ah, então vocês são loucos mesmo. Aí vira unanimidade. Como que é isso, né, gente? De ser nômade com o cachorro? Tipo, é uma dificuldade a mais, porque a gente foi vendo que tem muita gente que já faz isso de ser nômade, né? Mas eu não vi ninguém que faz isso com o bichinho de estimação junto. Mas, tipo, gente, ele é nosso filho, né? Tipo, o bichinho de estimação é parte da família. Olha só, como ele é pouco, gente. Obviamente, a gente não faria nenhum projeto de vida assim que não incluísse ele. E é claro que isso requer algumas restrições, isso requer alguns cuidados, né, a mais. Então, tipo, tudo isso vocês vão vendo, vão acompanhando nos nossos vídeos. Eu cheguei a cogitar a fazer um canal separado, gente, mas tá muito complicado isso de fazer um canal separado aqui no YouTube. Então, aqui no canal mesmo que a gente vai colocar tudo isso. Vai ter umas play-ins separadas com esses assuntos, vai estar tudo junto. Vocês sempre me pedem que eu te apareça mais no canal. Isso vai acontecer agora, porque nesses vídeos, assim, ele vai estar super presente. Ele ainda tá meio tímido, gente. Ele tá meio tímido. Ele não é nada tímido na vida real, tipo, ele não é. Não é nada tímido. Ele é de TI, mas ele não tem o perfil de TI. Ele é super extrovertido, fala até demais. Enfim, gente. Mas ele tá entrando no clima, como vocês podem ver. Ele ainda não tem muita iniciativa, sabe? Quando tá gravando um vlog, de pegar a câmera e sair gravando. Tipo, ele não tem isso. Mas ele vai começar, né? É, ela espera, né? Vamos ver. Ele vai, vai. Vai entrando no clima aqui. Mas vou manter também aqui os outros temas do canal. A gente vai mesclando, ok? Pra ficar um pouquinho isso tudo. Espero que vocês gostem. E, assim, eu sei que vai ficar muitas dúvidas por aí. Quem tiver dúvida pode deixar aqui embaixo, porque aí já vai me direcionando pros próximos vídeos. Mas eu já vou fazer outros vídeos agora na sequência já pra gravar, pra isso daqui não ficar tão longo. Contando onde a gente tá morando nesse momento, porque já somos nômades, né? Nosso apartamento já foi entregue, já tem mais de um mês. Eu espero que vocês gostem de acompanhar essa aventura. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês tiverem perguntas pra gente já responder nos próximos vídeos. E se vocês conseguem imaginar quais serão os nossos próximos destinos. Vamos ver quem que adivinha aí, quem que se arrisca. Espero que vocês gostem de embarcar nessa aventura pra gente, né, Tia? Um beijo pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho